Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas, e Favelas Neus, Carioca Neus e Facção Neus. Sigam e curtam as páginas nossas nas redes sociais no Facebook, Twitter e nos tragam. Passem nos canais parceiros Realidade RJ, Facções da Bahia e Carioca Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Curtam a página Favelas Neus. Se inscrevam no canal Rio de Janeiro Neus. Se inscrevam no canal. Prisão de Rua recebe metade da cúpula do PCC transferida ao Sistema Federal. Resumo da notícia. Dos 22 chefes do PCC transferidos mês passado, 12 estão em Rua, 7 em RN e 3 no DF. Saiba para onde cada um dos integrantes da facção criminosa paulista foram levados. Dos 22 integrantes da cúpula do PCC, primeiro comando da capital, transferidos no mês passado para presídios federais, 12, incluindo o chefe máximo, Marco William Zerbas Camacho, o Marcola, estão na penitenciária gerida pelo governo federal de Porto Velho, na capital de Rondônia. O UOL obteve, por meio de consultas feitas nos processos individuais de cada um dos integrantes da cúpula do PCC, o local para onde foram transferidos. Além de Porto Velho, o destino de 7 deles foi Mossoró Rio Grande do Norte, e o de outros 3, Brasília. Entre os que estão na capital do Brasil está Marcolinha, o irmão mais novo de Marcola. Dos 22 transferidos mês passado, 15 são considerados do primeiro escalão na chefia da facção e estavam no presídio de presidente Wenceslau São Paulo, incluindo Marcola. Outros 7, do segundo escalão, estavam no RDD, regime disciplinar diferenciado, em presidente Bernardes São Paulo. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas.